Para o ator, Mikhail Tchekov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 9, recapitule mentalmente os eventos do dia que acabou de passar, tentando destacar aqueles períodos que são completos em si mesmos, faça de conta que são cenas separadas de uma peça, defina o início e o final de cada uma delas, recapitule-as repetidamente em sua memória, até que cada uma delas se destaque como uma entidade e, no entanto, combine-se com as outras como uma integridade. Faça o mesmo com períodos mais longos de sua vida pregressa e, finalmente, tente prever o futuro em relação a seus planos, ideias e objetivos. Faça o mesmo em relação às vidas das personagens históricas e seus destinos e ainda o mesmo com peças de teatro. Volte-se agora para coisas e objetivos que se apresentam diante de seus olhos. Plantas, animais, formas arquitetoriais, paisagens, etc., olhando-os como formas inteiras por si. Descubre, então, dentro delas partes separadas, as quais podem destacar-se como pequenos quadros completos. Imagine-as como sendo colocadas em molduras, de modo que se assemelhem a fotos instantâneas ou sessões de um filme. O ator poderá também fazer isso com o seu sentido auditivo. Escute uma composição musical e tente perceber suas frases como unidades mais ou menos separadas. A relação da variação dentro de cada unidade com o tema todo. A semelhança do parentesco das cenas separadas de uma peça tornar-se-á imediatamente evidente. Conclua o exercício da seguinte maneira. Divida a sala onde estão sendo feitos os exercícios em duas partes. Passe de uma parte, que representa os bastidores, para a outra, que representa o próprio palco. E tente estabelecer o momento de aparição diante do público imaginário, como um começo significativo. Mantenha imóvel diante do público e diga uma ou duas frases, fazendo de conta que está representando um papel. Depois saia do palco, como se o desaparecimento fosse um final definitivo. Apreenda todo o processo de aparição e desaparecimento como uma integridade em si mesma. Um senso agudo do começo e do final constitui apenas um meio de desenvolver o sentimento de integridade. Um outro meio consiste em conceber sua personagem como imutável em seu núcleo, apesar de todas as transformações que possa sofrer na peça. Esse aspecto do exercício será abordado nos últimos capítulos, quando nos ocuparmos do gesto psicológico e da composição do desempenho. Cumpre aqui alguns comentários suplementares sobre irradiação. Irradiar no palco significa dar, transmitir à outrem. Sua contraparte é receber. A verdadeira atuação é um constante intercâmbio de ambas as coisas. Não existem momentos no palco em que um ator possa permitir a si mesmo, ou melhor, permitir a sua personagem manter-se passivo nesse sentido, sem correr o risco de enfraquecer a atenção do público e de criar a sensação de um vácuo psicológico. Sabemos como e por que o ator irradia. Mas o que deve ele, a personagem, receber? Quando e como? Ele pode receber a presença de seus parceiros em cena, as ações e as palavras destes, ou apenas receber seu ambiente circundante, especificamente ou em geral, de acordo com o que seja requerido pela peça. Também pode receber a atmosfera, em que se encontra, ou receber coisas ou eventos. Em suma, recebe tudo o que gere uma impressão nele como personagem, conforme o significado do momento. Quando o ator deve receber ou irradiar depende do conteúdo da cena, das sugestões do diretor, da livre escolha do próprio ator, ou, talvez, de uma combinação desses fatores. No que se refere a como a recepção deve ser executada e sentida, o ator deve ter em mente o fato de que se trata de algo mais do que meramente uma questão de olhar e ouvir no palco. Receber realmente significa atrair para o nosso próprio eu, com o máximo de poder interior, as coisas, pessoas ou eventos da situação. Mesmo que seus parceiros não conheçam essa técnica, o ator nunca deve, a bem de seu próprio desempenho, parar de receber deles sempre que decida fazê-lo. Descobrirá que seus próprios esforços despertarão intuitivamente os outros atores e os inspirarão para que colaborem. Assim, em nossos primeiros nove exercícios, lançamos as bases da realização dos quatro requisitos fundamentais para a técnica do ator. Mediante os exercícios psicofísicos sugeridos, o ator pode aumentar seu vigor interior, desenvolver suas aptidões para irradiar e receber, adquirir um sutil sentido de forma, enriquecer seus sentimentos de liberdade, desenvoltura, calma e beleza, vivenciar o significado de seu ser interior e aprender a ver as coisas e os processos em sua integridade. Se os exercícios sugeridos forem pacientemente cumpridos, essas e todas as outras qualidades e capacidades mencionadas impregnarão o corpo do ator, tornando-o mais sutil e mais sensível, enriquecerão sua psicologia e, ao mesmo tempo, dar-lhe ao mesmo nesse estágio de seu desenvolvimento um certo grau de domínio.